Mas, nós temos a obrigação de nos superarmos sempre, sempre. Nós temos sempre a obrigação de estar próximos de vocês, para sorrirmos, para brincarmos, para chorarmos, para denunciarmos, para sermos a ferramenta de comunicação entre a TV, que é órgão de massa, e você na sua individualidade. O Alterosa Alerta começa hoje com novidades. Olha só, a internet, todo mundo sabe, é a maior rede que existe no mundo. É a rede de computadores interligados, que facilita a vida das pessoas em vários aspectos. É onde encontramos um grande número de informações de forma simultânea. Miltinho, é onde temos a oportunidade de interagir com outras pessoas, em qualquer parte do mundo. E aí, é aí que eu venho com uma super novidade para você. A mistura da TV, da TV com a internet. É a mistura da TV e as redes sociais. Minas Gerais, olha só como eu estou modernão, além de lindo, magrelo, maravilhoso, não põe não. Põe não. Peraí, Tiagão. Porque se, numa deixa que eu dou dessa aí, porque eu estou lindo, maravilhoso, ele colocaria assim, ó. Isso é uma bichona! Mas não é o caso hoje, tá ligado, Minas Gerais? Então, como a gente está aqui super moderno, super feliz, super pra cima, eu queria perguntar pra você, sabe o que é um youtuber? Você sabe? Pra isso, pra essa resposta, eu peço a ajuda do jovem, né, do meu querido amigo, Ilson Gomes, o nosso Falcon Moreno, né? Aquela beldade, olha onde é que ele está, olha onde é que ele está, Ilson Falco Moreno Lopes, onde você está? Boa tarde a todos de casa. Olha só o visual que a gente começa aqui, o alerta de hoje, olha, a Praça da Savas, um dos pontos turísticos aqui da capital mineira. E olha, eu vou responder a sua pergunta assim, o que é um youtuber? O youtuber é aquela pessoa super antenada sobre todos os assuntos nas redes sociais, condensa tudo, vai pra frente de um celular, de uma câmera e fala o que quer. E é correspondido na hora por milhares de pessoas do mundo inteiro. E olha, é essa novidade que a gente vai ter no alerta hoje, cheio de gente nova no alerta. Que bacana. Stanley, nós vamos começar pra essa novidade, pra essa estreia toda, conversar com youtubers aqui, hein? Youtubers aqui de Minas Gerais, eu marquei justamente aqui um ponto de encontro pra conversar com essa galera que está chegando aos poucos aqui, olha só. Muita gente que está conectada o tempo inteiro. Essa aqui é a Michelle Pandora. Olá. Que estava ao vivo aqui agora. Ao vivo agora. Agora estreia hoje, hein, na TV brasileira, e aí? Finalmente chegou o dia, essa ansiedade só senti depois do meu casamento, hein? Olha só, Samanta. Samanta, outra youtuber aqui, famosa em Minas Gerais inteiro. Fala pra nós, como é que está o coração? Vai estrear hoje? Não, já está bombando aqui, super ansiosa, mas já já nós estaremos invadindo o estúdio do Stanley. Fiquem de olho. E ao meu lado aqui também, Davi Knaip, ó, amigão. Mais de 80 mil seguidores nas redes sociais e que vai estrear hoje também na TV mineira. E aí, qual que é? Está ansioso? O que você está esperando? Então, a sensação é que eu estou muito ansioso. Vai estrear com tudo isso aí. Stanley, daqui a pouco a gente está aí no pau. Fiquem ligados aí, nós temos alerta. É nóis, gente. Fiquem ligados. Olha só, tem também a Carol que vai estar com a gente nesse novo quadro. Oi, tudo bem, gente? Ó, Carol, me diz uma coisa. Já teve numa TV antes? Não. Me estreia, é a primeira vez. Eu estou super ansiosa. E para quem estava ansiosa igual eu, né? Chegou o grande dia. Chegou o grande dia, gente. Olha só, mas não tem só ela não. Tem mais gente também aqui, ó. Carol. Cadê a gente? Cadê? Vem cá, vem cá, galera. Cadê a mascotinha da turma? Cadê ela? Raíssa, cadê a Raíssa? Raíssa? Raíssa, chega mais Raíssa. Direto de Pitangui, Pitangui. Não estava conseguindo me encontrar? Olha o tamanho da pessoa, gente. Olha isso. É a mascotinha da turma, Stanley. Gente, aguardem que nós vamos invadir o Alterosa Alert. A gente está esperando vocês, viu? Agora, eu estou incumbido de levar essa galera toda, sabe para onde? Para o estúdio do Alterosa Alert. Vamos embora. Vamos lá, galera. Olha, agora é a estreia. Ah, antes, vamos fazer o seguinte, Stanley, rapidinho. Olha, vem cá. Vamos batizar a Raíssa. Ah, meu Deus. Gente, isso é bullying. Aqui. Não, não. No chafariz da praça. Meu Deus do céu. Para começar, assim, na estreia, tem que ser, né? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Um, dois e? Vamos olhar? Não. Um, dois, três e... Mentira, mentira. Não precisa disso. Vamos lá. O coraçãozinho dela quase morreu, Stanley. Vamos lá, gente. Ó, enquanto isso, olha, com essa galera toda, Stanley, é o seguinte. Olha só. Essa galera funciona dessa forma. Eles vão andando, vão falando ao celular, transmitindo ao vivo aqui. Para milhares de pessoas. Isso é a grande novidade. Sim. Isso é o grande... Davi, todo dia é assim. Tem que comunicar com a galera o tempo todo. É o tempo todo. A gente está postando foto, está postando vídeo, está no meio equitado com a galera. Isso mesmo. Porque os seguidores aí, o que estão ligados aí na nossa internet. E agora a gente vai passar os seguidores aí para a televisão, hein? Fiquem ligados. Olha que legal, Stanley. Olha, o Alerta Móvel já está aqui nos esperando. Opa. Para levar essa galera toda aqui. Gente boa. Tem uma outra também, a Paloma, que não pode estar aqui hoje, mas também faz parte do projeto. Então, galera, o Alterosa Móvel é todo de vocês. Vamos lá. Ó, pensamento positivo para essa nova fase da vida desses youtubers aqui de Minas Gerais. A galera inteira. Olha só, Stanley. E a gente vai acompanhar, viu? Todo mundo aqui, ó. Todo mundo de cinto aí. Muito bacana. Então, já saiu o primeiro carro aqui, olha, direto da Praça da Savace. Nós vamos caminhando aí, seguindo... Para onde? Para o sucesso. Para a TV Alterosa. É dia de estreia na Alterosa Alerta. Daqui a pouco eu mostro tudo. Stanley, é com você aí. Tá aí, Minas Gerais. A gente vai fazer isso, mas só para poder deixar claro para vocês, a gente tem muita notícia para dar sim, viu? Marcelo, nosso querido Fernando Gusmão, pessoas que não entenderam até agora, que é o vídeo que você faz aí na sua rua esburacada, é a pessoa que está aí no posto de saúde e que não consegue chegar até a gente, os youtubers, as pessoas que estão na rua, os comuns, viu Fernando Gusmão? É que chegam até nós através da rede social. Acredite você, uma hora, quando você precisar de chegar até nós, a TV Alterosa vai estar de porta aberta para você. Então, antes de criticar cada iniciativa nossa, por gentileza, aprecie a profundidade do ato que eu pratico, porque se tem uma coisa que eu não sei ser, é supérfluo como seus comentários. Tá bem, meu irmão? Muito obrigado. Minas Gerais, é sempre novidade, né Minas Gerais? É sempre coisa boa, é sempre novidade, é sempre atualização e acima de tudo, é sempre trazendo você para cá e trazendo você, as pessoas que você segue, os seguidores, eles, enfim, você para dentro da TV, eu convido, eles chegaram, tá aqui, Michele, vem para cá, minha querida Michele Pandora tá aqui, o meu querido Davizão, ele, um beijo, Davizão, tranquilo, irmão? E a minha querida Carol, Maria Carolina, lindona. Bem, o dia chegou, né? Chega para cá, para o cantinho. Graças a Deus, né? O dia chegou, o grande momento que nós preparávamos é porque apesar de vocês serem pessoas extremamente conhecidas nas redes sociais, agora a gente vai levar essa rotina de vocês para dentro da casa das pessoas, né? Só que vocês esperavam quando a gente começou a conversar que seria aquela coisa da internet, do dia a dia, da rotina e não, não vai ser isso, vai ser muito mais. Mas, querem ver? Isabela, quem é a... Vamos contar para Minas Gerais quem é a Michele? Coloca para mim aí. Beijo. Fala, galera, para você que não me conhece, a minha Michele mais conhecida como Pandora. E a partir de agora você vai ter eu também lá no Pernas Alerta, junto com essa tchuma, que vai dar o que falar, hein? Te vejo lá. Beijo. É a minha querida Michele. Minha querida Michele Pandora. Agora eu quero apresentar a vocês o Davizão. Davi, vamos comigo. Davi Knaip, vamos lá. Fala, galera, meu nome é Davi Knaip. Eu tenho participado desse elenco maravilhoso do programa do Stanley. Eu sou youtuber, ator, modelo, digital influencer. Eu vou trazer muitas dicas aí para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem ligados que o pau vai quebrar esse programa, hein? Me aguarde, Stanley. Bacana o Davizão. E a minha querida Carol também mandou um recado para você. Vamos ver. Oi, gente. Meu nome é Maria Carolina Diogo. Todos me chamam de Carol. Sou a mais nova integrante da turma do Alterosa Alerta. Tenho 23 anos, sou formada em gestão comercial e trabalho como modelo e manequim também. Aí, vocês vêm, vocês chegaram até aqui. Só que eu tenho, tem mais gente chegando. Tem os outros, meus outros três queridos estão aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer também. Só que eu tenho um caso muito sério para discutir com vocês. Eu tenho um professor que está sendo acusado de ter assediado os seus alunos. Ele mostrou os órgãos genitais para os alunos. E aí, vai muito mais do que ser um youtuber, um digital influencer, do que ser um modelo, do que ser uma pessoa que tem essa participação toda. E é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar o material que chega para mim aqui. Nós vamos entregar para que vocês possam divulgar isso nas redes sociais de vocês e que vocês emitam opinião. Porque o que está acontecendo nesse Brasil é que nós estamos muito preocupados com os nossos umbigos. E estamos, emitimos opinião sobre a vida alheia. Mas movimentamos pouco o que nós podemos fazer. E uma coisa que nós podemos fazer agora é nos mobilizar. Minas Gerais, uma denúncia. E aí, se eu faço isso valendo-me, obviamente, de toda a comunidade como um todo, um tanto melhor. Porque a voz da TV Alterosa não é a minha. Não pode ser a minha. Porque se amanhã eu passar dessa para melhor, quem é que vai ficar gritando? Tem que ser a sua. E você tem que estar aqui. Você tem que se ver aqui em cada gesto meu, em cada gesto praticado por qualquer um de nós que está aqui na tela. Está certo? E por conta disso, mantendo o compromisso que fiz, Isabela, eu quero chamar mais os meus outros queridos. Arrai, chega para cá, arrai, vem para cá, meu amorzinho. É a nossa caçula mesmo. Não tem jeito. Oi, boa tarde. É a nossa linda. E ela fala que é bullying, né? Né, Samanta? Não tem nada. É que é carinha. É muito dengo, né? É a Samanta, querida Samanta. Está faltando a minha querida, a papamédica, a nossa Pamela. Né? Sim. Ela está viajando. Mas vamos ver o seguinte. Vamos direto ao ponto. A minha querida Raíssa é de Pitangui. Isso, do interior. Pitangui inteiro está te vendo agora. E aí? Beijo, Pitangui. Amo vocês. Não ama? Amo. É muito gostoso estar na televisão, né? Nossa, é demais. Estou tremendo, gente. Eu quero te apresentar o Miltinho. Aí eu falei, Pamela, vai a Paloma, minha querida Paloma, né? Aqui. O grandão. É o Miltinho. Depois eu vou te apresentar ele. Viu. Eu me chamo de avô, tá? Ele é bem velhinho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar com a Samanta. Samanta, TV. A gente falou que a gente ia vir. Aí eu, tipo, entrevistei você no primeiro dia. Você falou assim, não, eu quero é ficar brava, eu quero fazer isso. Naquela câmera lá. Está aí. Está aí. Vamos indignar? Algumas coisas que acontecem que é de total absurdo mesmo. Então, eu vou te ouvir. E eu não concordo com várias coisas. Eu realmente, eu bato o pé, eu sou estressada, eu falo. Não concordo mesmo. Está bem, dá certo, alterosa alerta. Não concordo. Vamos lá ver então quem que é a Rai. Põe aqui pra mim. Eu sou a Raíssa, mas vocês podem me chamar de Rai. Tenho 20 anos, estou cursando Ciências Contábeis e estou nessa área de Digital Influencer e Youtuber. E aguardem que nós vamos invadir o alterosa alerta. Um beijo, gente. Essa é a minha querida Rai e ela faz Ciências Contábeis. Achei isso sensacional. É a nossa contadora, vai fazer nossas contas aqui. Agora, vamos ver quem que é a Samanta. Conta pra nós quem é a Samanta. E aí, galera. Meu nome é Samanta, tenho 25 anos, sou Youtuber, Digital Influencer. E vocês podem esperar que vem muita coisa boa com a nova turma do Stani. Beijo pra todos vocês. Tá aí essa minha querida Samanta. Mas a nossa Paloma, que é a Papa Med, né? Não tá aqui porque tá trabalhando muito, mas ela vai explicar pra você por que ela não tá aqui. Paloma, fala pra mim. Oi, gente. Meu nome é Paloma, mas podem me chamar de Papa Med. E meu coração, ó, tá desse tamaninho assim, porque essa semana eu não posso estar aí com vocês. Mas é por uma boa causa. Tô viajando com duas peças teatrais da qual eu faço parte. Quero todos vocês ligadinhos nas redes sociais e no Alterosa Alerta, porque a gente vai dar muita dica boa, tá bom? Tá aí. Então vamos fazer o seguinte, Minas Gerais, vamos combinar que a partir de hoje, com essa nossa inovação, com essa vinda da turma, é a turma do Alerta, a turma do Alerta, põe aqui pra mim. Aonde você encontrar, essa aqui, ó, é a turma, nós vamos estar fazendo, vem pra cá, molecada, vem pra cá, todo mundo. Tá todo mundo na live, tá todo mundo no seu telefone, na sua rede social, a Mia, a Raiz, Samanta, Davi, Carol, tá todo mundo aqui na live, ó. Mia, vem cá, vem cá. Deixa eu te pegar aqui, ó. Vou mostrar pra Minas Gerais. É, eu falei uma, eu falei outra. Como assim? Falei uma, eu falei outra. Mostra lá aqui nessa câmera aqui, ó, que você tá na live, mostra lá na câmera, mostra. Tá lá, tá lá, ó, tá na live, fecha lá pra ele ver. Tá todo mundo assistindo, a Aíssa. Então vamos fazer o seguinte, toma aqui o microfone, me... Vamos fazer o seguinte, chega pra cá, vocês, chega pra cá. Essa é a nossa logo, Davi. Essa é o sinal que nós vamos mostrar, porque vocês vão estar aí, ó. Esses são os aparelhos, essas são as ferramentas que vai fazer com que todos vocês levem a TV Alterosa nos milhares e milhares de lugar. O programa tá chegando ao final, mas vamos continuar, né, Davi? Vamos continuar, aqui, ó. Vamos continuar, Michele? Vamos continuar, Carol? Vamos continuar, Raíssa? Tá lá, milhares de pessoas estão acompanhando agora na live. Essa é a ferramenta. Essa é a turma da Alterosa Alerta. Essa turma vai trazer, essa turma vai trazer você que estamos assistindo agora pra cá, pra dentro da TV. Mágico, não é, Pandora? Mágico, não é? A gente também na sua casa, né? Pois é, acompanha a partir de hoje em toda a nossa programação, essa turma bacana. Carol, Samanta, Raíssa, Michele, Davi, Paloma, Minas Gerais. Essa turma vai trazer você pra cá. Tá todo mundo na live, ó lá. Ó lá, 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 ó lá. Vira o telefone pra câmera, vira o telefone pra câmera, ó lá, vocês. Isso aqui é tecnologia minerada. E é assim que nós vamos aproximar cada vez mais de vocês que estão com a gente. Essa é a minha turma. E daqui a pouquinho você vai estar aqui também. Tchau, Minas Gerais. Dá tchau pra minerada. Beijo. Tchau, até amanhã.